No Globo Rural de hoje, a produção do ginseng brasileiro. Uma raiz que garante o sustento de pequenos produtores do Paraná. Você vai viajar com a gente para um dos maiores arquipélagos de água doce do país. São mais de 200 ilhas e uma paisagem deslumbrante. É aqui também que é produzido o ginseng. A raiz que é cobiçada pelos asiáticos tem sua versão brasileira. Os povos antigos usavam para lavar o rosto, para lavar a ferida. A pessoa estava meia triste, meia para baixo. Tomava um ginseng, dava uma animada, que é um energético natural. Veja os outros assuntos do programa de hoje. Criadores de gado em Goiás estão preocupados com a desvalorização da arroba do boi. No Rio Grande do Sul, a colheita de trigo avança. E os produtores esperam uma safra maior que no ano passado. A chuva voltou ao Pantanal de Mato Grosso do Sul. Mas os produtores ainda sentem os efeitos de uma das piores secas que o bioma já enfrentou. Será que existe um capim ideal para caprinos e ovinos? A resposta vem de Pernambuco. O queijo está ficando com gosto amargo? A gente vai explicar por que isso acontece e como evitar o problema. Em Olambra, São Paulo, produtores de plantas e flores comemoram o crescimento do mercado com a volta dos eventos presenciais. É uma alegria poder olhar para o produtor e dizer, plante que nós vamos usar. Em Santa Helena, sudoeste de Goiás, a criação de gado é voltada para exportação. Daqui costumavam sair até 400 cabeças para abate por dia. Mas com a paralisação das compras por alguns países depois da confirmação de dois casos atípicos de vaca louca, os negócios foram praticamente interrompidos. No mês passado, 3 mil animais ficaram represados no confinamento por pelo menos 15 dias, elevando os custos de produção. Para não aumentar ainda mais o prejuízo, a saída foi vender no mercado interno. Mas o problema é que o valor da rouba caiu mais de 15% nas últimas semanas. Como nós não temos nenhuma projeção, nenhuma previsão de resolver esse problema, a gente está assumindo o prejuízo e está vendendo, porque manter os animais aqui na fazenda é pior. Hoje, eu estimo que a gente deva estar tomando um prejuízo de mais ou menos mil reais por cabeça. A crise no setor preocupa os produtores. De setembro até agora, o prejuízo aqui na fazenda ultrapassa os 6 milhões de reais. No começo deste mês, por exemplo, com a incerteza das exportações, a venda dos animais foi reduzida em pelo menos 80%. Neste outro confinamento de Santa Helena, um dos maiores do país, setembro também fechou com números abaixo do esperado. Da previsão de 12 mil cabeças a serem abatidas no mês, apenas 8 mil foram enviadas para os frigoríficos. Sem demanda para exportar os bovinos, a fazenda também destinou mais produto para o mercado nacional. Você tem margens menores, então a gente não sabe o que vai ocorrer nos meses futuros, mas você tem que ter uma média de rentabilidade ao longo de um ano. É um cenário de expectativa, em saber aonde que essa rouba vai ser estabilizada e como vão ficar os custos de produção. A China, principal cliente nas exportações de carne bovina do Brasil, ainda não retomou as compras. Enquanto esta situação se mantiver, o preço da rouba não deve melhorar. A China representa 49% do nosso volume exportado e 52% se a gente pensar em faturamento. Como o seu maior cliente sai do mercado, você tem um excesso de oferta. Isso os preços cederam. Quando que isso vai melhorar? Primeiro, precisamos voltar a exportar para a China. Segundo, como nós temos um estoque elevado, essa alta do preço não vai ser do dia para a noite. Eu teria um tempo para equalizar esse estoque. Os criadores estão preocupados e os exportadores também. Por enquanto, não há previsão de retomada dos embarques de carne para a China. Já são sete semanas de paralisação nas exportações de carne brasileira para a China. A medida atende a um protocolo sanitário firmado com o país asiático. Mas a decisão de retomar as compras depende exclusivamente da China. Por causa do veto à carne brasileira, o Ministério da Agricultura publicou um ofício para orientar os frigoríficos que estão com o produto estocado. O documento autoriza por 60 dias o estoque de produtos fabricados antes do embargo, em contêineres refrigerados, nos pátios internos dos frigoríficos. Até então, a carne só podia ser armazenada em câmaras frias. Para o economista Tiago Carvalho, a demora da China em retomar o comércio é uma tentativa de renegociar contratos a valores mais atrativos para eles e também uma forma de incentivar o consumo interno de carne suína. O chinês aprendeu a comer a carne bovina, só que ele vem pagando sequencialmente nos últimos quatro meses cada vez mais caro pela carne bovina brasileira. A China está no momento de renegociar preços, renegociar contratos e, pensando na economia local, realmente simular a volta do consumo de carne suína. O preço da carne para exportação já caiu. Os números parciais da exportação de outubro já estão mostrando uma queda de 9% em dólares no preço da carne em relação ao mês anterior, justamente porque a confusão está grande aqui no mercado doméstico. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil embarca em média 8 mil toneladas de carne bovina por dia, Com o embargo chinês, a exportação diária caiu quase pela metade, nas três primeiras semanas de outubro, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Oficialmente, o Brasil deixou de vender carne bovina para a China no dia 4 de setembro. Apesar disso, o país ainda exportou mais de 100 mil toneladas do produto para o país asiático, quando já vigorava o embargo. Parte da carne está parada nos portos chineses, sem autorização para entrar no país. A gente estima que tem 112 mil toneladas embarcadas aí de alguma forma, ou a caminho, ou que já chegaram e estão no que a gente chama de limbo, né? Ainda não se sabe para onde que vai, o que vai acontecer. Enfim, foi recomendado pela alfândega que se retire essas cargas dos portos e que elas sejam ou realocadas ou retornem para o Brasil. Vai depender aí do exportador agora o que ele vai conseguir fazer de melhor com essa carne. Marcel Mendes embarcou 22 contêineres de carne para a China. Achava que valia a data de certificação da carga e não a do embarque. Mas os chineses tinham outro entendimento. Só que quando me foi dito isso, já tinham tudo sido embarcado. Então, já não tinha opção do que fazer. Parte da carga já chegou e foi recusada. Alguns exportadores estão tentando redirecionar a mercadoria para outros países asiáticos. Marcel, por enquanto, prefere esperar. Os nossos contratos, a gente tem um tempo livre de pátio que a gente fala lá. Então, que é em torno de 11 a 14 dias, dependendo da companhia marítima. Então, quando começar a vencer esses tempos de pátio, eu serei começado a ter que pagar a hospedagem do contêiner, vamos dizer assim, no pátio. Aí, nós vamos começar a realmente preocupar em o que fazer com esse produto. A última opção é voltar com esse produto para o Brasil. O Ministério da Agricultura não quis comentar o assunto. A gente vê agora como ficaram os preços do boi na sexta-feira. No Rio Grande do Sul, os agricultores começam a colher o trigo. Mas as chuvas intensas das últimas semanas afetaram a qualidade dos grãos. Céu azul, muito sol e calor. É o que os agricultores gaúchos esperavam para colocar as máquinas nas lavouras e colher o trigo que está pronto. Na propriedade do Elton, são 50 hectares plantados, mais da metade já no ponto de colheita. A gente está fazendo a colheita desse trigo que tomou toda essa chuva dos últimos dias. Ele acabou, sim, perdendo qualidade. Trigo que é uma cultura que a gente vende por peso, digamos assim, e quando chove muito ela acaba perdendo peso e isso nos compromete na precificação. A previsão inicial era colher no Rio Grande do Sul uma média de 50 sacas por hectare. Mas ao colocarem as máquinas nas lavouras, os agricultores já perceberam que essa previsão não vai se confirmar. A chuva e o excesso de umidade no início da colheita já provocaram perdas. Por causa da umidade, alguns grãos de trigo começaram a brotar ainda na lavoura. Então, esse grão, ele, brotado, ele não tem valor comercial, né? Outra situação que gera perda. Com o cereal maduro, há muito tempo esperando para ser colhido, ocorre a debulha. É quando o grão se solta da espiga. Na última semana, a gente teve precipitação acima de 300 milímetros. Em alguns locais, até 400 acumulado nos últimos sete dias. Com isso, a gente tem perda de qualidade, principalmente qualidade. Perda de quantidade, porque ocorre a debulha. E também perda de peso. No ano passado, a safra gaúcha de trigo foi ruim por causa da estiagem. Para esse ano, apesar dos problemas do clima, a Conab prevê um crescimento de 70%. Acompanhe mais notícias da semana. O agronegócio teve o maior valor de exportações para o mês de setembro de toda a série histórica. Foram mais de 10 bilhões de dólares. Um crescimento de 21% em relação a setembro de 2020. A soja e seus derivados tiveram a maior participação. As exportações de frutas do Brasil seguem fazendo bons números. De acordo com o CPEA, de janeiro a setembro, foram 695 milhões de dólares vendidos. Um recorde para o período. O principal produto é a manga, que responde por cerca de 30% desse total. No Maranhão, a chuva chegou mais cedo este ano. E os agricultores anteciparam o plantio da soja. Em todo o estado, devem ser cultivados um milhão de hectares. E a expectativa é que a produção fique em torno de 3 milhões e 200 mil toneladas. A recuperação do setor de flores e plantas. Variedades que tinham desaparecido do mercado por causa do isolamento social, voltaram a ser produzidas. Produtores de flores e plantas ornamentais vivem um momento de recuperação. O setor sofreu com a pandemia, mas demonstrou criatividade para buscar novos caminhos. Quem conta essa história é a repórter Ellen Sacone. Um setor que movimenta mais de 10 bilhões de reais por ano. Que gera mais de um milhão de empregos diretos e indiretos. E que do dia para a noite, viu seus clientes desaparecerem. A pandemia provocou um colapso na produção de flores. Muitas que já estavam prontas para a venda foram trituradas. No campo, as variedades de corte e todo o investimento do agricultor viraram adubo. Até voltar a essa rotina normal de colheita, o caminho foi longo. Quando os eventos foram cancelados lá em 2020, os produtores que trabalham com as flores de corte sofreram um impacto imediato. No caso das gérberas, durante dois meses as vendas chegaram a quase zero. E para essa retomada agora, foi preciso até reestruturar as funções de cada um na família de agricultores. Nessa propriedade que fica no município paulista de Olambra, conhecido como a capital das flores, o Herman assumiu a condução das estufas às pressas. O pai que se isolou por causa da idade, teve que passar as orientações à distância. A gente não tinha ideia da duração da pandemia, não sabíamos até quando iria durar. Então foi reduzido o custo com adubação, principalmente, foi reduzido com embalagem. Onde deu para cortar o custo, a gente cortou. E ele só não acabou com tudo, graças também à experiência do pai. No imediato, pensei, vamos cortar tudo, não tinha noção nenhuma. Deixa cortar e depois brota. E ele falava, não, calma, isso vai passar, né? E se a gente conseguir manter as nossas plantas vivas, na produção legal, a gente vai sair bem. E não é que o seu Francisco estava certo. O que se viu depois dessa tempestade inicial foi uma reação extraordinária. Tudo que demoraria talvez cinco anos para acontecer, acabou acontecendo em um ano só. Porque o cinto apertou, a situação ficou complicada e todo mundo teve que sair da sua zona de conforto para ir inovar, para mudar a forma de atuar e com isso conseguir melhores resultados. Alguns produtores se voltaram para o segmento de plantas desidratadas, que cresceu muito na pandemia. Nessa propriedade que fica perto de Olambra, de outubro do ano passado para cá, a produção saltou de 5 mil maços por mês para 20 mil maços mensais. E para atender a demanda deste Natal, já foi preciso contratar mais funcionários. A família Caldana investe nesse processo há 30 anos e passa agora por sua melhor fase. Eu acredito que os decoradores, as floriculturas viram na flor seca uma segurança, porque eles poderiam comprar e não tinham o problema de perder, porque consegue se estocar uma flor seca, ela tem durabilidade longa, e aí parece que o negócio virou moda. O processo é 100% artesanal. As plantas perdem água nessa estufa de secagem, que mantém a temperatura em torno de 50 graus. A maior parte elas são penduradas ou esparramadas no chão, para ter esse processo de hidratação, que é um processo natural com o calor. Após a secagem, as plantas são clareadas para depois receber novas cores em banhos quentes. Não tem nada de máquina, é tudo feito manualmente, com experiência. No começo da pandemia, foram as flores secas e principalmente as plantas de vaso que ajudaram na recuperação do setor. Nossa planta é para ambiente interno, né? E as pessoas que ficaram na residência, né? Devido ao isolamento social, elas quiseram decorar a casa, certo? Então aí entrou, né? As nossas plantas, Pacová, Renda Francesa, Maranta, né? Então elas colorem a casa, traz vida na casa das pessoas, né? No último ano, o faturamento da Gilmara cresceu quase 50%. Na propriedade da família, a área de cultivo passou de 4 para 10 mil metros e chamou a atenção dos filhos. A Maria está fazendo direito, mas já dedica boa parte do tempo à venda das folhagens da mãe e do pai no mercado de flores. A gente aprendeu a gostar de planta, tem uma tendência sempre querer ficar, mas eu gosto muito do direito, aí eu penso em acouflar, sabe? Tentar usar o direito aqui para tentar gerir o negócio, né? Aliás, esse vai e vem de gente deslizando os carrinhos pelos corredores do mercado de flores é outro forte sinal de retomada. É de onde, Jorge? Tá frio. Brasília, def. São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Do norte do país, Tocantins. O Cea Flor, que funciona em Jaguariúna, município vizinho à Olambra, é um dos maiores centros de distribuição do setor no país. Começou a funcionar em 2019, mas veio a pandemia e ele logo teve que fechar as portas. Agora, experimenta uma expansão acima do esperado. O segmento, de uma forma geral, ele está voltando ao patamar de 2019. Hoje, diríamos que está em torno de 50, 60% do que estava em 2019. Atualmente, cerca de 350 empresas estão reunidas num espaço de 126 mil metros quadrados. Aqui tem praticamente tudo relacionado a plantas. É uma imensa variedade de flores, folhagens em vasos e árvores frutíferas, além de estandes com acessórios para floricultura, paisagismo e decoração. O Márcio é vendedor. Ele conta que começou com apenas um espaço como este, mas por causa da demanda já investe em mais cinco. Hoje, a gente tem um leque em torno de 25 produtos. Trago de vacaria, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, mais recentemente, também do Espírito Santo. E leva para? Brasil inteiro. Até alguns vizinhos nossos de Paraguai, Venezuela. Agora, com o avanço da vacinação e a retomada gradativa das atividades, até mesmo os produtores de flor de corte, que tinham migrado para outros segmentos, começam a recuperar os clientes perdidos. Os eventos estão voltando, os casamentos estão voltando e isso está fazendo com que o setor de flor de corte também se movimente. Uma igreja que tinha três, quatro casamentos está tendo seis, sete casamentos num sábado. A pandemia fez a Giovana e o Alexandre adiarem o casamento, mas esse mês, diante de amigos e familiares, eles finalmente disseram o tão esperado sim. E sem economizar nas flores. Está sendo muito especial porque eu acho que vai ser o primeiro evento de muita gente depois de tempos tão difíceis. Então, acho que a flor, a cor representa isso, a esperança de que agora está tudo bem, que a gente vai comemorar muito e vai ser muito bom. E a alegria do casal é compartilhada pela Karina, florista da celebração, que vê com otimismo e esperança o futuro da atividade. Nós vimos o sofrimento dos produtores, nós paramos, mas eles jogaram muito produto fora, eles tinham aqueles produtos no campo, sem esperança de poder usá-los, né? Então, é uma alegria poder olhar para o produtor e dizer, plante, que nós vamos usar suas flores. Segundo o pessoal do Seaflor, o preço de plantas e flores subiu em média 60% em relação ao período pré-pandemia. E vamos a mais um giro de notícias pelo campo. Em São Paulo, o clima prejudicou a produção de morangos, principalmente as geadas, do meio do ano, que estragaram frutos que já estavam nos pés. Em Piedade, um dos principais produtores do Estado, as perdas chegaram a 6%. Às vésperas da Conferência do Clima da ONU, o Brasil segue apresentando índices preocupantes de desmatamento na Amazônia. De acordo com o levantamento feito pelo IMAZON, só em setembro foram 1.224 quilômetros quadrados de floresta destruída. É o pior setembro, desde 2012. Em Goiás, produtores de leite protestaram contra as frequentes quedas no fornecimento de energia elétrica. Em Quirinópolis e Jatai, os pecuaristas derramaram leite vencido na porta das sedes da empresa que é responsável pelo fornecimento de energia no Estado. Sem eletricidade, os produtores não conseguiam armazenar todo o leite, um prejuízo de quase 30 mil reais. E daqui a pouco tem a resposta para a sua dúvida. Qual o melhor capim para cabras e ovelhas? Como resolver o problema do gosto amargo no queijo? E a volta das chuvas no Pantanal. Hora de responder a sua dúvida. Hoje com perguntas do Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais. Nelson, a gente começa com uma de Minas Gerais sobre produção de queijo. A Rita Lourdes e a Fabiana Paiva querem saber o que fazer para o queijo não ficar amargo. A resposta vem de juiz de fora. O Instituto de Laticínios Cândido Tostes é ligado à Epamig, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. E se tornou referência em queijo. Há 86 anos, é um local de estudo e ensino sobre derivados do leite. A Renata Golim, engenheira de alimentos, é quem vai nos ajudar. Renata, qualquer queijo pode correr o risco de ficar com gosto amargo? Pode. Geralmente acontece alguns dias após a fabricação. Então pode ser um queijo fresco, pode ser um queijo maturado. Rita e Fabiana, para evitar este problema, vocês precisam ficar atentas a três pontos. Primeiro, qualidade do leite. Segundo, os ingredientes utilizados na fabricação do queijo. E o terceiro, o processamento do queijo. Para a qualidade do leite, a higiene da ordenha é fundamental. Um produto contaminado é cheio de bactérias. E as enzimas dessas bactérias é que agem nas proteínas do leite. É recomendado processar o leite assim que ele for tirado, para evitar a acidez, que também dá gosto amargo. Na hora da fabricação, atenção com um dos principais ingredientes para fazer o queijo. O coalho. Ele é um conjunto de enzimas que vão coagular o leite. Usado em excesso, também vai causar amargor. A mesma coisa acontece com o uso exagerado de cloreto de cálcio. O produto é adicionado quando o leite é pasteurizado, para eliminar micro-organismos. O cloreto de cálcio ajuda na fermentação desse leite. A quantidade que a gente tem que usar é a quantidade recomendada. Algumas pessoas também, para adiantar a coagulação do leite, porque demora em torno de 40 minutos, quer ganhar tempo, adiciona mais cloreto de cálcio. Então, você colocando mais cloreto de cálcio vai dar gosto amargo. Alguns ingredientes podem mascarar esse gosto amargo? Pode. O primeiro deles é a gordura do leite. Então, você fazendo um queijo com teor de gordura mais alto, a gordura consegue mascarar esse gosto amargo. E o sal. Então, se o queijo está amargando, se você aumentar um pouquinho de sal desse queijo, você consegue controlar o gosto amargo. E, por fim, regule a temperatura de pasteurização. Não pode passar dos 75 graus. E a maturação, no máximo, até 14 graus. Quanto maior a temperatura neste processo, maior o risco de ficar amargo. E outro detalhe. Os queijos mais frescos, que são mais úmidos, eles correm mais risco de ter o gosto amargo do que um queijo mais duro, igual ao parmesão. Mas não quer dizer que ele vai ser amargo. Depende das condições de fabricação dele. Esse queijo aqui não tem nada de amargo, Renata? Então, com certeza, vale a pena cuidar desses detalhes para fazer um produto de qualidade e que não seja devolvido nem rejeitado. Se as vacas estiverem com mastite, uma inflamação nas glândulas mamárias, o leite desses animais também pode deixar um gosto amargo no queijo. Quem quiser mais informações sobre o assunto, pode dar uma olhada nessa cartilha da EPAMIG, queijo Minas Artesanal, principais problemas de fabricação. O livrinho trata do gosto amargo e de outros tipos de contaminação. O caminho para baixar o manual está lá no nosso site, g1.com.br barra Globo Rural. Agora, uma mesma pergunta que vem de regiões diferentes do país. O Matheus Miranda, do Rio de Janeiro, e o Neto, da Paraíba, querem saber qual o melhor capim para cabras e ovelhas. O César Daci traz algumas dicas de Pernambuco. A criação de caprinos e ovinos tem suas características próprias que variam de acordo com a região do Brasil e também de acordo com a espécie dos animais. E isso deve ser um fator de constante atenção, porque nem sempre o que serve para o sul e sudeste vai bem aqui no nordeste e vice-versa. Mas dentro desse contexto, existe um capim que pode ser considerado flex, doutor Tadeu? É o Tifto 85. Hoje um capim muito difundido no Brasil, praticamente encontrado em todas as regiões, inclusive aqui no semiárido. É esse que a gente está vendo? É esse que nós estamos vendo, um capim de um porte considerado médio, um capim produtivo, um capim com uma boa proporção de folhas, bem aceito pelos animais e com excelente valor nutritivo, em que pode alcançar 15% de proteína, uma pastagem bem cuidada, uma pastagem adubada. Ele pode ser usado para o pastejo direto e também para a fenação, dando um feno de ótima qualidade. Então é um capim que vai bem, tanto para o Matheus lá do Rio de Janeiro, quanto para o neto da Paraíba? Ele pode servir as duas condições. É claro que para uma condição de região sudeste, ele vai encontrar a quantidade de chuva natural que esse capim vai precisar, que ele vai demandar para a sua produção. Enquanto na Paraíba, se for em condição semiárida, muitas vezes ele vai precisar usar esse recurso que nós estamos usando aqui, que é a irrigação. É que o Tifton 85 precisa de pelo menos 800 milímetros de chuva por ano e bem distribuídos ao longo dos meses. Isso ajuda o capim a sobreviver, a perenizar ao longo dos anos. Abaixo disso, nas condições de semiárido, como aqui, nós trabalhamos com irrigação, porque aqui nós temos abaixo de 500 milímetros anuais. Fora o Tifton 85, tem algum outro capim que também pode ser indicado para diversas regiões? Tem outras boas alternativas. Dentre elas, nós podemos destacar o capim aruana, o capim tamane e também o capim maçai. Essas três opções também amplamente distribuídas nas regiões brasileiras. E nesse caso, ao contrário do Tifton, esses capim são implantados por semente, enquanto o Tifton é implantado por mudas. Olha, Neto, especificamente para você, se aí na sua região chover menos do que 700 milímetros por ano, o doutor Tadeu tem uma outra opção. É o bufeo áridos. Um capim bem aceito pelos animais, muito tolerante à seca, com alta proporção de folhas, considerando as demais cultivares de capim bufeo, e com sementes disponíveis no mercado. Isso constitui uma boa alternativa para o estado da Paraíba, objetivando a formação de pastos para caprinos e ovinos. Opção não falta. Opção não falta. É sempre bom consultar um técnico para orientar na escolha do capim que vai se adequar a determinada região, a determinada propriedade. Olha, vale reforçar que o capim Tifton 85 é exigente. Portanto, capriche na adubação. Participe você também do Globo Rural. Mande a sua pergunta, foto ou vídeo. O nosso WhatsApp é esse aqui, olha, 11 988 95 5505. A chuva está de volta ao Pantanal do Mato Grosso do Sul. As primeiras águas têm sido fundamentais para apagar os incêndios da região, mas ainda não deu para recuperar pastagens e lavouras. É o som que o pantaneiro queria tanto ouvir. O pecuarista André Nantes comemora o retorno das chuvas. Essa primeira rebrotagem de pasto que vem a surgir com essas primeiras chuvas nos traz um alívio, mas ainda a gente tem que continuar com a suplementação de mineral, de proteico e ração para os animais, porque ainda é muito pouca chuva. Sem a água, seu André precisou investir dinheiro para não deixar o gado morrer de sede. Esse ano, para todo o pantaneiro, a salvação foi fazer poços artesianos com praca solar para que a gente conseguisse água para abastecer esses açudes, esses tanques que tem nas fazendas, que realmente vieram secar todos. A vegetação também foi castigada durante o período mais seco do ano. O fogo atingiu cerca de 1 milhão e 400 mil hectares do bioma. Apesar de controlar o fogo, a chuva ainda não foi o suficiente para alagar os campos. Para o mês de outubro, são esperados 76 milímetros, mas nas três primeiras semanas do mês, choveu apenas 10% desse volume. O principal termômetro da seca do Pantanal é o rio Paraguai. Já tem três anos que tem chovido abaixo da média, e isso tem deixado o nível desse gigante cada vez menor. Aqui no Porto Geral de Corumbá, por exemplo, em condições normais, os barcos conseguiam encostar até o cais. Mas hoje, como vocês conseguem ver, a gente até caminha em um local que deveria estar coberto por água. O pesquisador Carlos Padovani, da Embrapa Pantanal, explica que as chuvas ainda deverão continuar abaixo da média. As previsões do INEMET, do INPE, previsões trimestrais, são de que daqui pelo menos até janeiro, nós tenhamos ainda um nível de chuva abaixo da média para a maior parte da bacia do Alto Paraguai e Pantanal. A chuva escassa também preocupa os pequenos produtores. Seu Rubens trabalha há 21 anos com um plantio de hortaliças e algumas frutas. Mesmo com irrigação, ele garante que percebe a diferença no desenvolvimento das plantas. Você molha, molha bem ele, mas mesmo assim, bateu solto, a água vai para baixo, não segura. Com menos chuva, nos últimos dois anos, o Pantanal teve uma grande redução nas cheias, que fazem parte do ciclo natural da região. Daqui a pouco, você vai conhecer um dos maiores arquipélagos de água doce do país e a produção do ginseng brasileiro. É a galinha de ovos de ouro. Nossa reportagem principal de hoje fala do ginseng, uma raiz muito usada na medicina oriental. Aqui no Brasil, a planta gera renda para pequenos produtores numa região de natureza exuberante, as ilhas do Rio Paraná. Quem conta essa história é o Edson Ferraz. Uma trilha na água. Você colocar um caiaque, poder contemplar a natureza, sem barulho de motor, com calma, passar pelos parques, pelas áreas protegidas. Em um dos maiores rios do país. A gente tem esse imenso gigante que é o Rio Paraná. Então, por que não você ter uma trilha aquática no Rio Paraná? Mais de 250 quilômetros de passeio por uma paisagem deslumbrante. Essa é a Rota dos Pioneiros. Ela foi usada para a migração dos índios guaranis. Mais tarde, bandeirantes e jesuítas navegaram por aqui durante a colonização. Fica no extremo noroeste do estado do Paraná, divisa com o Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Um dos maiores arquipélagos de água doce do país, com mais de 200 ilhas. Nós temos aqui a Mata Atlântica, já numa região de transição com o Cerrado. Todo esse ecossistema de áreas úmidas. Então, todo esse encontro de ecossistemas e de biomas, deixa essa região muito mais rica em biodiversidade. Na história recente, essa região foi palco de lutas sociais no campo. Na década de 80, uma grande fazenda com quase 23 mil hectares foi reivindicada para a reforma agrária pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Hoje, são 10 assentamentos com quase 800 famílias. Quantos anos vocês já estão aqui? 33 anos. Fez muito bem para nós, não tinha onde morar, não tinha nada. É um lugarzinho da gente, a gente não troca por nada. Então, aqui tem a varanda e tem a... Quem também teve que lutar por terra, ou melhor, para se manter nela, foram os ilhéus. O ilhéu é aquele que nasceu, viveu, ou tem alguma ligação com as ilhas do Rio Paraná. Também na década de 90, esta região do Rio Paraná passou a ser considerada área de preservação ambiental. Com isso, os ilhéus foram pressionados a deixar as ilhas. Polícia militar, polícia ambiental, Ministério Público, órgãos ambientais. Olha, está notificada aqui uma multa. Do nada, sem indenização, sem nada. Tivemos um amigo com mais de um milhão de multa. E foi uma forma de se pressionar, porque já vinha pressionando para a gente sair. Sabe o que é chegar aqui, o cara te multar em 57.600? Você tem 48 horas para tirar tudo que você tem aqui? Você sabe o que é isso? Ilhéu na cidade não consegue sobreviver. Muitos ilhéus sonham em retornar para a ilha. Hoje em dia, os ilhéus são considerados povos tradicionais, assim como os quilombolas e os índios. Por isso, tem direito de viver nas ilhas, desde que preservem o meio ambiente. Muitas famílias de ilhéus, como a do Guilherme, já estão voltando para o lugar onde nasceram. Essa ilha para mim é a minha vida, porque foi aqui que eu tive meus primeiros filhos. E eu era feliz aqui, eu tinha uma roça enorme aqui. Uma vez eu colhi 37 sacos de feijão, sozinho, e minha família. Quem testemunhou todas essas histórias foi essa plantinha. Para olhos não treinados, um mato qualquer. Mas é nesse tímido arbusto que ilhéus e assentados depositam a esperança de um futuro melhor. Esse é o ginseng brasileiro. Ela é nativa, está no habitat, no berço dela. Aqui é onde realmente a terra, o solo, o clima, tudo favorece ela. O nome científico é Fafia glomerata. Tem pouco mais de um metro de altura, folhas pequenas e raízes que lembram batatas. No mundo existem várias espécies de ginseng. O mais conhecido é o panax ginseng, muito usado na medicina oriental. Por aqui, o nosso exemplar está espalhado por quase todas as ilhas do rio Paraná. Como que você sabe que o ginseng está pronto para ser colhido? A gente sabe pelo talo. Onde está mais firme. Quando ele é mais jovem, ele é oco por dentro. Então, essa é uma planta que não é uma planta muito velha, mas ela já está mais madura que a gente. Ele é amarelinho. Hoje em dia, nas ilhas, só é permitida a colheita de forma sustentável. Se um pé de ginseng é arrancado, outros precisam ser plantados imediatamente. O que isso garante? Garante a perpetuação da planta. Não adianta eu arrancar agora e não ter nada amanhã. Eu preciso preservar isso aqui. Isso daqui, nós somos os guardiões do ginseng nativo. O ginseng sempre foi conhecido pelos raizeiros do rio Paraná como um santo remédio. Quem vive aqui sempre usou o ginseng, afinal ele é nativo. Mas as pessoas conheciam essa raiz por outro nome, de para tudo. Isso porque era receitada para diversos tipos de problema. As pessoas até brincam. Diz que ele curava de unha encravada até dor de dente. O pessoal usava para pôr na cachaça, na pinga, para dar um potencial a mais. E também usava como cicatrizante. Os povos antigos usavam para lavar o rosto, para lavar a ferida. O potencial do ginseng está num composto que, por enquanto, é extraído da raiz da planta, o betek de zona. A própria planta usa o betek de zona para, vamos dizer assim, se proteger. Por exemplo, se o ginseng sofre com seca forte, excesso de umidade ou até mesmo uma queimada, é esse composto que ajuda a planta a se recuperar. Nesse cantinho do Paraná, quase todo mundo tem o hábito de tomar o ginseng logo pela manhã. O produto ainda está em estudo pela ciência. Mas o pessoal diz que aumenta a disposição, estimula o apetite, reduz o estresse. A lista é longa. O dia que você acorda, que você está assim, não queria nem ter levantado a cama, sabe? Se é indisposto, você toma um pouquinho de ginseng, você já se anima, você já parece que aquela dor no corpo passa, você consegue fazer as coisas bem mais fácil. É que coloca um pouco de água no copo, né? Eu ouvi dizer que não pode exagerar na dose também, é isso? É, porque aí ele é energético, aí é forte demais. Aí se você tomar a dose forte... Eu tomo um desse todo dia de manhã. É, o bom é de manhã mesmo, né? Olha, e quase que eu me esqueço de citar uma lenda do ginseng brasileiro. Dizem que ele é afrodisíaco. Verdade? Ela que tem que falar. A senhora acha que ajuda? Pior que não, né? A senhora não tem como, né? E foi atrás destes benefícios que chineses, japoneses e franceses atravessaram o oceano para comprar o nosso ginseng. Para atender essa nova demanda, o ginseng brasileiro deixou as ilhas do Rio Paraná e começou a ser cultivado nos assentamentos. Animados com as vendas, ilhéus e assentados montaram a associação de pequenos agricultores de ginseng de Querência do Norte. São 27 associados, que cultivam a raiz em cerca de 50 hectares. O ginseng da associação é orgânico, ou seja, não tem o uso de nenhum tipo de agrotóxico. O cultivo também é quase todo manual. Trator aqui só para preparar a terra para o plantio. Eu acho um pouco trabalhoso. Nós plantamos aqui, daqui 20 dias mais ou menos, e entra limpando. A maioria é na enxada. O primeiro passo é colher as sementes nas delicadas flores das plantas adultas. Depois, essas sementes vão para um canteiro simples, em área aberta. Em três meses, as mudas já estão prontas para serem replantadas. Antes de plantar, a gente arranca ela, né? Aí quebra toda ela aqui, ó. Por que que quebra a pontinha? Porque se nós plantar ela assim, no nós plantar ela dobra aqui, né? Ah. Ela dobra aqui, ela não produz. Quebra em cima também? Também, quebra aqui também. Então, ela é plantada assim. As mudas são plantadas a uma distância de 20 centímetros umas das outras. Já entre uma rua e outra, são 80 centímetros de separação. O plantio é feito no fim do inverno. Depois de um ano e meio, o ginseng está pronto para ser colhido. Ele é arrancado como se fosse uma mandioca. A média aqui é de 6.200 quilos de ginseng por hectare. Da roça, o ginseng segue direto para o galpão da associação, onde é feita a limpeza. As raízes passam 10 dias nessa estufa secando. E só então ele é triturado. Várias vezes. A produção estimada para a safra 2019-2021 é de 300 toneladas de ginseng. O quilo é vendido em média a R$ 3,00. Ou seja, o agricultor consegue tirar R$ 18.600,00 por hectare cultivado. O custo de produção desta mesma área sai por cerca de R$ 8.300,00. Ou seja, um lucro médio de mais de R$ 10.000,00 por hectare a cada dois anos. 95% da produção é exportada. A China é a maior compradora. Fica com metade do que é vendido lá fora. Trabalhar em conjunto, em associação, é melhor do que trabalhar sozinho? Não é só você que está correndo atrás de uma coisa para você, né? Tem outras pessoas também correndo junto. E olha que essa conta pode ficar ainda melhor. Hoje, as folhas, a flor, o caule, são praticamente descartados. Servem no máximo para alimentar o gado. Mas uma pesquisa do Instituto Federal do Paraná deve mudar essa realidade. O estudo ainda está em andamento. Mas eles já descobriram que essas partes da planta têm o mesmo princípio ativo que a raiz. Quem coordena os estudos é a Narliane Martins. Ela que é bióloga, pesquisadora e consultora de negócios do SEBRAE. Então, eu estudei a infusão da raiz, da folha, do caule e da flor. E comparei os níveis de beta-quidisona, que é o maior composto de interesse dessa planta. E o que a gente observou, que foi bem interessante, é que na folha e na flor, a gente tem altas porcentagens, altas concentrações de beta-quidisona, quanto comparado com a raiz. Então, a raiz tem, mas no nosso estudo ficou em terceiro lugar. Para chegar a esses resultados, Narliane passou três anos estudando o ginseng em laboratório. A ideia é que no futuro, as folhas e o caule sejam vendidos para fazer chá. Ele é um remédio? Não, não é remédio. É uma planta que a gente sabe que tem propriedades que ajudam no bem-estar e pode ser usada, associada à promoção de saúde mesmo. O SEBRAE também tem ajudado a associação a desenvolver rótulo, embalagem e a promover a venda do ginseng fora e dentro do país. Enquanto isso, em Querência do Norte, o ginseng brasileiro segue trazendo esperança para que ilhéus e assentados possam permanecer na terra e viver dela. Dá vontade de você trabalhar mais para você crescer, tentar dar um futuro para o meu filho. É a galinha de ovos de ouro. O ginseng hoje, hoje ele é valorizado. Eu posso plantar o meu ginseng e tirar uma renda para viver bem aqui com a minha família. A expectativa da Associação de Produtores de Ginseng de Querência do Norte é triplicar a área.